Olá pessoal, sou Juliana, produtora aqui do Bipiripal, em Planaltina, no Distrito Federal. E estou aqui para mostrar um pouquinho do nosso resultado, do nosso trabalho na área de defumação e charcutaria. E aí nós temos aqui o urbo, costelinha, salano, onde são todos os produtos do nosso trabalho. De acordo com a assistência técnica do Senac que nós estamos recebendo, nós melhoramos muito a nossa produção. E vou ensinar vocês aqui a produzir lombo defumado, vou passar a receita para vocês aqui todinho, para que vocês possam fazer aqui em casa. Vou ensinar vocês a preparar a nossa salmoura, para que a carne fique no tempero descansando por 3 dias, para então a gente partir para a nossa defumação. Aqui no nosso sítio, nós comercializamos as carnes que nós defumamos aqui mesmo. Eles só vêm até aqui para poder comprar e aproveitam para passar o dia e aí eles podem levar a carne, o salame para casa para poder consumir com a sua comida. E aí eu tenho aqui 1 kg de lombo que nós vamos preparar para a nossa salmoura. Vamos lá a nossa receita. Nós vamos utilizar aqui sal, alho, páprica, ervas finas, pimenta calabresa, vinho branco e sal de cura. É importante a adição de sal de cura nas nossas carnes para que evite o crescimento de bactérias e micro-organismos indesejados. Vamos colocar alguns galinhas de alecrim aqui também, para que possa dar um aroma especial na nossa carne. Aqui está o resultado do nosso trabalho, carnes defumadas por aproximadamente 4 horas de calor e depois fumaça intensa, para que ela possa chegar aqui nessa pesquisa. Costelinha, nós temos lombo e agora só a finalização, a gente aguarda por 2 dias esfriar e depois a gente embala para comercialização. E aí